E aí pessoal, beleza? E aí meus amores, tudo tranquilo com vocês? No vídeo de hoje nós pensamos como seria se os casais só respondessem, a mulher só respondessem com músicas da Cassiane. Ficou muito divertido, você precisa assistir esse vídeo. E esse foi o resultado. Amor, você tá ficando louca? Eu não cantei aquela moça, eu até vim pra esse lado da rua. Amor, para! Você não vai tirar satisfação com a moça. Pra que fazer isso? Se você não parar de fazer isso, eu vou embora. Não amor, uma boa namorada é aquela que... Confia, você me ama mesmo? Ô meu amor, eu também. Então quer dizer que você não vai mais se deixar ser levada pelo ódio, né? Amor, ontem eu tive um sonho estranho. Eu sonhei que a gente comprava as alianças de casamento. É verdade. Então por que você não vai lá naquela joalheria nova, bem bonita, que inaugurou, e escolhe uma aliança pra você? E aí amor, já voltou? Como é o lugar? É legal? É bacana? Me fala. Imagine um lugar Onde tudo é muito lindo Entendi. E qual foi que você mais gostou? De ouro e de cristal Como nunca viu igual Ouro e de cristal? Isso deve ser muito caro amor E você ainda quer passar a lua de mel em Cancun? Não queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Mas viajar pra Cancun é caro E se você quiser uma aliança de ouro e cristal A gente tem que passar a lua de mel em algum hotel aqui da cidade Imagine você Voando com os anjos Calma, respira Então você quer ir pra Cancun E ainda quer ter aliança de ouro e cristal Finalmente chegamos, meu amor Pra nossa lua de mel Outra foda de Cancun, amor Até quanto você vai ficar botando essas fodas na nossa lua de mel? Amor, você tá planejando sair com suas amigas, né? Pode falar pra Thaís que eu vou Nossa, também não vou mais não Pode deixar que eu vou ficar aqui em casa Dar um grau Ajeitar a casa Lavar a louça Agora o impossível vai acontecer Tu tá me chamando de preguiçoso, né? Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Pois quando você chegar Você vai ver Amor, tô muito gordo, viu? Tô pensando em ir pra academia Sabe o Pedro? Ele é funcional e disse que eu podia falar com ele Chame logo este homem para te ajudar Será que dá jeito? Chame este homem Volter O meu medo é porque eu acho que ele é bem caro Imagine você Num corpo transformado Você tá certa Eu vou lá falar com ele Você vai ver, eu vou mudar Amor, eu fui lá E o Pedro também é nutricionista Ele me passou uma dieta Dá uma olhada aqui Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Logo hoje que eu começar a dieta Eu ganhei chocolate no trabalho O inimigo se levanta Mas tem que cair Então é isso, galera Nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, se inscreva no canal Manda esse vídeo para os seus amigos da igreja É bom que você tenha gostado Porque esse vídeo deu trabalho Deu muito trabalho Dá muito trabalho fazer esse vídeo A gente quase se divorciou durante a gravação E sugira aqui Se você gostou Outras pessoas Para a gente estar fazendo Um namoro Casamento Relacionamento Com respostas Que outros cantores Você acha que seria legal? Um cantor clássico, né? Tipo Cassiane é clássico, né? Será que... Aline Barros Aline Barros Aline Barros Fernandinho Fernanda Brum Estela Isso é muito bom É que a gente é muito assembleiana É Mas se pode dar subjetos Que não sejam assembleianos também, né? Mas a gente gosta do playback Então fica a dica Isso é isso, pessoal Um beijo Deixa aqui nos comentários Qual a parte que você mais gostou E compartilha com a galera Porque isso ajudou muito no canal E seu like Tá bom? E até o próximo vídeo Um beijo Fica com Deus Você faz Tchau